Parece mentira, mas o Ministério da Saúde escolheu a Choquei para campanhas... Eu não acredito nisso. Ações com a página ocorreram no passado, mas interações nas redes seguiram até janeiro. Choquei é considerada parceira da pasta que mantém sem custo uma rede de influenciadores. Eu, assim, eu... Eu nem sei o que falar disso aí, né, galera? Eu nem sei o que falar disso aí. Ó, entrando no clube, você vai receber essa revista e trata desses merdas junto, tá? É isso, a gente tá tratando dos temas das duas últimas vezes. Isso mostra o quão a Valete é necessária, cara. Sim. A Valete é necessária. Alguém tá pensando sobre os grandes temas nacionais, são as pessoas nossas. Nós temos um time sensacional pensando nos verdadeiros problemas. Ó, tá todo mundo falando da música do Uruan que carro bicho é carro roubado. Ah, é? É. Mas que legal. Roubaram o teu carro, aí o Uruan vai passear com o carro roubado, eu cometo a filha e você vai falar, ah, liberdade de expressão, ele ama o pai dele. Meré, brasileiro merece se fuder, cara. Meré, muito merece se fuder, tá? Lá na França, vamos lembrar, bota assim, ó, procura no Google prostitutas francesas segunda guerra mundial. Tá? Aí vai ver o que aconteceu com elas. Na segunda guerra mundial, quando houve uma ocupação nazista na França, os alemães tomaram ali a França logo no começo, cruzaram, deram o olé na famosa linha Maginô, invadiram pela Bélgica, tomaram lá a França, o Hitler foi, tomou Paris, e aí eles iniciaram uma ocupação, e aí montaram o famoso estado de Vick lá, que foi a resistência francesa, a França começa a fazer sabotagem e tal. Cuidado, assim, aí as francesas que eram obrigadas a se prostitutas, você tinha mulheres ali que por livre e espontânea vontade se relacionavam com o invasor, tá? Tinha as que faziam porque eram obrigadas e tal, mas tinha as que, você procuria as imagens. No final da ocupação alemã, os franceses pegaram essas mulheres que se relacionavam com os invasores e raparam o cabelo delas, pra que toda a sociedade soubesse que havia uma parte importante da própria população que traía a própria população junto com os invasores, tá? Que traía o próprio povo, sacou? E os franceses foram muito claros sobre como tratar essas pessoas. Se fosse homem, meu velho, um colaborador, o destino era outro, tá? Não era cortar o cabelo. Antes eu ia falar, ah, é machismo, né? É machismo, né? Você era um colaboracionista, ó, pau. Agora essas aí, ó. Que é isso, cara. Nossa sociedade é composta por isso. Gente que colabora e que joga junto com o inimigo. Então quem vai, você vai na festa desse cara, você compra um ingresso, pega um show, você tá colaborando. Vocês são essas pessoas aí, tá? Porque não é um estado de normalidade. Nós não estamos vendo normalidade nenhuma nesse país. Vamos continuar lendo a matéria que é interessante, vai. Vamos lá. Em 2023, o Ministério da Saúde usou a página de fofoca choquei, que suma 27 milhões de seguidores de Solno X e Instagram para divulgar suas ações de vacinação e promover o Zé Gotinha, segundo o mapeamento de influenciadores para campanhas de Itá, blá, blá, blá. Conhecida por disseminar teorias de conspiração e notícias falsas, a página está entre as parceiras de divulgações de ações do Ministério. Ah, então, cara, assim, me dá raiva ficar vendo isso, cara. E é isso, a gente vai aguentar pelo menos por quatro anos notícias como essa acontecendo. Tem uns printzinhos aqui, ó. Pessoas que menstruam, agora podem retirar absorvente de forma gratuita pelo SUS. Pessoas que menstruam. Aliás, né, parabéns à mulherada que acha legal isso, né? Vocês foram reduzidas a isso. Pessoas que menstruam, que nem mulher mais ser. Você não pode praticar teu esporte, você não tem mais o teu espaço de intimidade no banheiro, você perdeu até a categoria de ser uma mulher. Você é uma mulher, você é um ser que sangra uma vez por mês. E ainda vai aparecer um lutador homem que fala que eu também sangro tomando porrada, lutando boxe aí, né? Ele faz outros sangrarem ali. É grotesco, galera. Isso é tudo grotesco. Isso é grotesco. Grotesco, cara. E assim, eu tô ficando maluco, cara. Tô ficando maluco porque assim a gente começa a lidar com o absurdo e começa a ficar maluco. Já tinha ficado meio maluco no período do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro era assim, uma maluquice atrás da outra todo santo dia. Agora, ele refletia, vamos dizer, uma reação de um outro elemento que também não era bom do Estado brasileiro a isso. É como se fosse uma briga de facções. E a gente tá preso nisso. A gente não tem solução nisso aí. Porque não foi dada a solução. A real é o seguinte, tá? O governo Bolsonaro foi eleito pra combater isso. As pessoas que se criam que o Bolsonaro, que era um soldado, impusesse ordem. E não impôs ordem nenhuma. O Brasil virou um caos tremendo. E tá aí afundando de vez agora com, vamos dizer, com o outro lado no poder. Tá? Ser que menstrua. Não, pessoas que menstruam. Cara, imagina assim. Parabéns, seu bebê é uma pessoa que menstrua. Acabou com essa criança. Vamos fazer aqui uma revelação de gênero. Parabéns, você é uma pessoa que menstrua. Olha aí, cara. É isso aí. O outro que nasceu ali é uma mulher ou um homem. É... Que coisa... Assim... Que coisa que... Ó...